Jesus se encontra com sua mãe. Simeão os abençoou e disse a Maria, mãe do menino, Eis que este menino será causa de queda e reerguimento de mundos em Israel. Ele será sinal de contradição. Quanto a você, uma espada vai atravessar sua alma. E assim serão revelados os pensamentos de muitos corações. Maria guardava tudo no coração. O quanto eu lhe amei, você jamais irá saber. Pois meus caminhos me levaram longe de você. E até mesmo chamar-lhe mãe o mundo não deixou. E hoje que todos me matam só você me amou. Na minha mão os cravos no seu peito abor. Senhor, dos homens fui escravo e pra você, Senhor. Na minha testa espinhos e na sua luz. Pra te chamar de mãe quero descer da cruz. Perdão se não pude lhe dar o que aos outros tem. Pois hoje eu vejo em seu olhar o quanto amado eu. Não chore mãe querida, não manche seu coração. Seu filho está brincando, os cravos não lhe doem, não. Na minha mão os cravos no seu peito abor. Dos homens fui escravo e pra você, Senhor. Na minha testa espinhos e na sua luz. Pra te chamar de mãe quero descer da cruz. Amém. 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 Amém.